em julho e campeonato mundial em outubro. Panamericano no Canadá. Panamericano no Canadá. Panamericano no Canadá. Panamericano no Canadá. Aí a apresentação, a primeira atleta da Áustria, Lisa Ecker. Vamos à avaliação? Olha, deixa um pouquinho a desejar na parte coreográfica e na parte acrobática. Para o pessoal entender, a atleta tem que fazer dificuldades tanto nas acrobacias quanto na parte de dança. São três elementos de dança que entram na contagem e cinco elementos acrobáticos. Aí você vê agora, ela fez duas piruetas, não tem um valor de dificuldade alto, atualmente é considerado uma acrobacia simples. E aí o duplo mortal carpado, que já tem uma dificuldade mais alta, mas se somar as cinco da série dela, aí acaba caindo a nota. Ali o salto de dança, que também entra na nota de dificuldade, mas foi um salto simples, então... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!